Por chamada de vídeo, Olívio D'Ambrós falou da sua escolha para ocupar uma diretoria no MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que foi reestruturado com quatro secretarias principais. Sua história de vida chamou a atenção para o cargo. Houve toda uma movimentação das organizações sociais para estar indicando nomes, tanto para a secretaria como para essas direções. E o meu nome surgiu num debate a nível da região, onde as organizações sociais estavam presentes e apontaram o meu nome, o meu nome do Vanderlei e o nome de mais algumas pessoas. E o ministro solicitou o meu currículo e, em função do meu currículo, fui designado para assumir essa função como diretor nessa secretaria de Fundiária e Desenvolvimento Socioambiental. Seu nome foi confirmado para a função no Diário Oficial da União do dia 14 de março. O livro é engenheiro agrônomo e licenciado em Ciências Agrárias, mestre em Ecologia e doutor em Recursos Naturais e Sustentabilidade pela Universidade de Córdoba, na Espanha, convalidado pela Universidade Federal de Pelotas através do programa Sistemas de Produção Familiar. Foi consultor da FAO e membro fundador e ex-presidente da Unicafes Paraná. Entre as bandeiras, D'Ambrós tem claro que deve lutar pelo trabalho de preservação que a agricultura familiar realiza. A lei 14.188, que trata do pagamento dos serviços ambientais. Nós consideramos que essa questão da remuneração pelos serviços ecossistêmicos que os agricultores familiares prestam ao preservar uma fonte de água, ao preservar uma variedade crioula, ao preservar uma raça crioula, ao preservar as matas filhares, esses serviços ecossistêmicos, eles precisam ser remunerados. Existe uma lei que foi estabelecida já em 2014 e a ideia é que a gente faça muita força, muita articulação com o Ministério do Meio Ambiente, principalmente, para que essa lei seja, de fato, regulamentada e que ele possa começar a efetivar em nível de campo. Estudos vão criar parâmetros para definir como e quantos agricultores vão receber. Essa precificação já existe na iniciativa privada. O que nós estamos querendo é trabalhar uma proposta de governo, uma proposta pública, porque ela vai ter muito mais confiabilidade. Agora, já estamos conversando com a Embrapa e com a Universidade de São Paulo, a USP, e vamos buscar outras experiências, que já tem vários estudos, para a gente consolidar uma proposta e poder estar capilarizando isso para os profissionais que atuam em nível de campo, para as prefeituras, organizações e tal. Para o LIVO, há muitos desafios, mas há uma determinação do governo trabalhar em defesa dos mais pobres e do meio ambiente, bandeiras que sempre defendeu. Existe essa definição a nível do governo, existe uma articulação do governo com a sociedade mais empobrecida e principalmente com o meio ambiente. Há uma preocupação, claro que a preocupação não é só do governo, a preocupação hoje é mundial, há uma pressão mundial em relação às questões ambientais. E agora é uma oportunidade de eu ter mais possibilidades de estar construindo, concretamente construindo do lado de lá, construindo políticas públicas. para mim é muita satisfação, estou muito contente com isso.